A cidade de Alsemir, que se localiza nos arredores de Amsterdão, alberga um dos maiores mercados de flores do mundo, cujo tamanho equivale a 70 estádios de futebol. Este mercado é composto por milhões de rosas, cravos e tulipas provenientes de várias partes do mundo que costumam ser transportados através de camiões frigoríficos. Dada a especificidade de cada flor, algumas contribuem para uma elevada pegada de carbono. O mercado das flores de Alsemir é particularmente visitado entre março e maio. Música